Governo de São Paulo vai ampliar o sistema de vigilância eletrônica nas escolas estaduais. A medida procura combater a violência e o uso de drogas nas unidades de ensino, mas há quem ache o recurso tecnológico insuficiente para enfrentar o problema. Só quem frequenta diariamente esta escola estadual no bairro do Limão, zona norte da capital, conhece uma realidade que assusta professores e alunos dos ensinos médio e fundamental. Tem muita entrada de drogas, professores são agredidos. Além de confirmar o uso de drogas na escola, este professor conta que muitos docentes já foram agredidos pelos alunos. Nem a diretora escapou da violência na sala de aula. Já foi agredida a diretora que assumiu há pouco tempo, hoje ela pediu afastamento. Um professor foi agredido na sala de aula, que atacaram um livro didático no rosto do professor, que acertou a região do nariz. É na tentativa de preservar o patrimônio público e inibir os atos de vandalismo e violência, que o governo estadual criou em 2009 o Sistema de Proteção Escolar. Câmeras de vídeo são instaladas fora das salas de aula e registram tudo. Hoje, o governador Geraldo Alckmin e o secretário estadual de Educação anunciaram a ampliação gradativa do sistema. Mais 597 escolas. Então nós vamos passar para 2.164 escolas com a vigilância eletrônica, com as câmaras de vídeo e central de monitoramento. Nós temos hoje 4 centrais de monitoramento, passaremos a ter mais uma na Grande São Paulo, 5, uma na Baixada Santista e uma em Campinas. As diretorias de ensino vão se transformar também em centrais de monitoramento, como esta aqui, no Campo Belo, na zona sul da capital. As imagens captadas nas escolas vão ser acompanhadas nesses monitores por um operador. Caso haja algum problema, eles vão poder acionar a polícia militar. O governador pediu que eu apresentasse ele no segundo semestre um estudo para que no ano que vem, toda essa ação se estenda para todas as diretores de ensino, ou seja, 100% das escolas. Essas imagens foram registradas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e mostram dois homens invadindo a escola. Assim que o alarme toca, eles tentam fugir, mas são surpreendidos pela polícia militar. Nesta outra escola, na Vila Madalena, são cinco câmeras espalhadas em pontos estratégicos, como alguns corredores e a sala de informática. Aqui estudam 240 alunos de 6 a 13 anos de idade. A diretora acredita que o sistema ajuda a evitar alguns problemas, mas para ela, só as câmeras não são suficientes para conter a violência. É importante também, na entrada de alunos, ter um monitoramento, quem vem buscar, quem vem trazer essas crianças, né, nos principais portões. Porque na rua a gente não tem segurança, não tem guarda. A Ronda Escolar também, ela faz um trabalho agora menos ostensivo nas escolas. Ameniza um pouco o problema, tá? O que vai também amenizar o resto dos problemas é o seguinte, é a participação dos pais e mães de alunos e alunas mais frequente na escola, com uma participação efetiva. Em nota, a Secretaria da Educação informa que a diretora e os professores da Escola Estadual Professor Luiz Gonzaga Righini, mostrada na reportagem, foram ouvidos e orientados a fazer boletim de ocorrência na polícia em relação às agressões. Segundo a Secretaria, também os pais dos alunos envolvidos foram chamados na unidade de ensino para conversar com a equipe escolar. O caso foi acompanhado pelo professor mediador, que tem entre suas atribuições mediar potenciais conflitos no ambiente escolar. A Secretaria informa ainda que nenhum caso de violência foi registrado recentemente. A Polícia Militar foi procurada pelo Jornal da Gazeta e até agora não se pronunciou sobre a segurança nas escolas.